O baile da Nitronite é o paraíso delas O baile da Nitronite é o paraíso delas E aí, DJ Vitor The Best? Com eu e uma amiga minha Amor, que pô é esse? Tá bom, tá bom Tem que ver o que ela faz no escurinho com a colega Responsável pela casa, responsável pela casa S10 Taradona, de Vianópolis, Goiás É hora do breakout, não acenda o seu celular A partir de agora a putaria vai começar Apaga, apaga tudo Apaga, apaga tudo Aliminada Nitronite, gosta de fuder no escuro Apaga, apaga tudo Apaga, apaga tudo Aliminada Nitronite, gosta de fuder no escuro André Mendes vai te pegar, vai te colocar com pressão Mano, o DJ vai te pegar, vai te colocar com pressão Vale cinco, seis cachorro pra cada um cachorro Vale cinco, seis cachorro pra cada um cachorro Pega 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 Pega